Fala galera, hoje vou falar sobre um pouco sobre BIOS Se deve atualizar, se não deve, algumas vantagens Vamos ver né Então, a BIOS é um programa, uma série de rotinas que Além de ser a primeira coisa a funcionar no computador É dar o boot, no micro, no computador né galera Elas ensinam, ela atribui valores, voltagens, parâmetros Dá mais opções, dá velocidades, temperatura Ela que faz o sistema operacional fazer o hardware Ela que faz é tipo lidar com o hardware né Hardware Nome difícil de falar da porra E até mesmo Como posso explicar pra vocês Até mesmo as partes do hardware a lidarem entre si né galera É placa mãe com processador, processador com placa de vídeo, memória e assim vai indo Então, pra que serve a atualização da BIOS? Porque sempre a novidade é sendo lançada a todos os instantes né galera Placas novas, com novas funcionalidades Se sua BIOS foi desenvolvida por exemplo Antes do lançamento de determinado placa de vídeo ou processador Pode ser que ela não reconheça ou nem funcione bem com esta placa de vídeo Com esta placa né Com a placa de vídeo Não funciona muito bem com a placa mãe Ou o processador não dá muita compatibilidade A solução do fabricante é lançar uma versão mais nova da BIOS Para ser compatível com todas as novidades mais recentes Outra utilidade da atualização é corrigir possíveis bugs que tem na BIOS né galera Que foram descobertos mais tarde Por feedback da galera ou o que for E também a nova BIOS Tipo uma atualização né Pode ter mais opções de configuração Tipo Pra fazer overclock e etc A caso que se atualiza a BIOS para melhorar o desempenho do computador Pois a BIOS atual pode ter alguma incompatibilidade com uma das peças de seu PC Então é meio perigoso atualizar a BIOS né galera Tem que ficar atento em algumas coisas Mas se o PC está rodando direitinho e você não tem nenhuma intenção De fazer nenhum upgrade ou algum overclock usando a mesma placa Não vejo necessidade de atualizar a BIOS galera Pois em nada vai melhorar o desempenho da máquina Sem contar a chance de dar alguma coisa errada e você perder a BIOS E se tu não conseguir recuperar Já era galera Pode jogar a placa mãe fora no lixo e comprar outra Então Atualizar a BIOS só em caso de bugs Ou utilização em qual você faria o uso Fora isso não vale a pena mexer nela galera Então essa é a dica que eu dou pra quem quer atualizar a BIOS Tem que ficar atento em algumas coisas A BIOS só deve atualizar se tem algum bug ou compatibilidade com processador Tipo A minha placa mãe é uma B250 Ela funciona processador da 6ª geração Eu tive que atualizar Bom já veio atualizado de fábrica Pra processador da 7ª geração Aí ela funciona Vocês tem que ficar atento nessas coisas Se for comprar uma placa mãe tem que ver também né Se a placa mãe for da 6ª geração só Não dá pra atualizar pra 7ª e tu compra um processador da 7ª não vai encaixar Vai dar PT e não vai funcionar Fique atento nisso Então essa foi a dica De BIOS Então Não recomendo atualizar Na minha opinião Se não tiver nenhum bug ou Como eu falei antes no vídeo Então isso é galera Esse foi o vídeo de hoje Teve alguma dúvida ou eu falei alguma cagada aí Comenta aí que nós vamos resolver Como eu falei Quer dizer, tô falando agora Eu tô aprendendo com vocês também Eu não sei tudo, é claro Mas é isso aí galera Deixa aquele gostei Favorito, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, até o próximo vídeo É isso aí Fui E aí Obrigado.